Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giuliane e se você clicou aqui nesse vídeo hoje, deseja informações sobre o Yaluroni Caps, se você viu algum anúncio dizendo aí que ele promove a melhora da pele no geral, eliminando celulite, eliminando estrias, eliminando marcas de expressão no rosto, pés de galinha, bigode chinês, marcas de expressão na testa e você quer saber se isso realmente é verdade, se você pode estar investindo o seu dinheiro, que você vai estar tendo esses resultados, eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo, que eu vou estar te passando todas as informações sobre o produto e eu também quero dar uma dica e um alerta muito importante pra vocês aprenderem a não cair em golpes aqui na internet, tá bom? Pessoal, o Yaluroni Caps, ele é um tratamento aí 100% natural, tá? Não tem contraindicação e nem efeitos colaterais. Na fórmula dele contém ácido hialurônico, colágeno hidrolisado e um blend aí de vitaminas C, B e E e outras vitaminas que a nossa pele precisa, tá? Como que ele age aí no organismo. Ele, com a perda dos anos, né, com o passar dos anos, nós vamos perdendo colágeno, nós vamos perdendo o ácido hialurônico que a nossa pele tem e por isso que começa, né, flacidez na pele, flacidez nos seios após a amamentação. Aqui, né, você sorri, começa aquelas marcas, a gente faz assim, fica aquelas linhas de expressão, aquele bigode chinês, né, começa a incomodar principalmente as peles branquinhas, assim, como a minha, que a gente envelhece mais rápido, que a gente tem menos colágeno ainda do que peles negras, né? E hoje em dia, tratamentos estéticos, a gente sabe que é muito caro, né? E os tratamentos estéticos, eu não gosto por quê? Por exemplo, aplicação de Botox dura só quatro lá, seis meses no máximo, depois você tem que gastar lá, rio de dinheiro pra aplicar de novo e vive aí nessa incessante busca pela pele com o Botox pra pele ficar boa. Gasta muito, só quem tem muito dinheiro pode comprar. Outros tratamentos, laser, peeling, também é super caro e você fica refém, precisa muitas sessões, precisa sempre estar indo, porque ele trata, o tratamento estético trata superficialmente a sua pele por fora. Só que o problema da sua pele estar velha, estar flácida, estar com marcas de expressão, é por dentro, porque o seu corpo parou de produzir colágeno, parou de produzir o ácido, está com falta de vitaminas, então não trata por dentro o tratamento estético, além de você gastar muito. Eu não gosto por conta disso. O Yaluronic Hebson, o que ele faz? Ele trata ali a raiz do problema, ele trata de dentro para fora. Então ele vai fazer com que você comece a produzir mais colágeno na pele, você comece a produzir mais ácido, você faça essa reposição de vitaminas, por isso que ele tem um efeito melhor e mais duradouro, tá? Só que, claro, existe a forma correta de você estar tomando ele, que são duas cápsulas ao dia, e os primeiros resultados começam a aparecer após 30, 40 dias de uso do produto, tá? Então muitas pessoas aí estão falando que dá resultado primeira semana de uso, que tomou um pote, a pele já ficou linda, e não é bem assim. Você precisa fazer o tratamento completo para você garantir aí o melhor resultado, tá? E realmente conseguir a pele que você quer. Também é indicado, pessoal, pelos dermatologistas, especialistas aí da área, médicos, que se faça o tratamento com ele de 4 a 6 meses, tá? Então muitas pessoas erram aí. Quando elas atingem a pele que elas já querem, por exemplo, 3, 4 meses, elas param de tomar. Só que precisa tomar até 6 meses, de 5 a 6 meses, tá? Para você garantir que o resultado fique. Então não cometa esse erro também. Se for fazer o tratamento, faça o tratamento completo, para que você dure, né, com a pele assim. Pode ser, claro, que daqui anos você precise fazer essa reposição novamente, mas não é algo rápido. Então não é daqui 6 meses que você vai precisar tomar de novo. Ele dura bastante, porque ele faz uma reposição total no seu corpo, tá? Então vale muito a pena ser usado dessa forma, utilizando certinho duas cápsulas ao dia, de manhã e à tarde, e usando esse tempo de tratamento, tá? Vale muito a pena sim dar o efeito que você quer. Outra informação muito importante, pessoal, para vocês não caírem em golpes, tá? Não compre o Hyaluronic Caps em outro local que não seja o site oficial de fábrica, porque o próprio fabricante lá no site oficial deixa bem descrito que ele não autoriza a venda em nenhum outro local que não seja o site oficial dele. Então provavelmente, se você comprar sites paralelos, mercado livre, blogs de farmácias, aí em outros locais, você vai estar adquirindo produto falso, porque o fabricante não tem vendedor, não tem revendedor, ele não deixa ninguém vender, somente ele, tá? Então, para ajudar vocês, se vocês querem receber certinho o produto, aprovado pela Anvisa, com toda a garantia aí, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial dele, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido as dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou estar respondendo todos. E se você também já fez o uso do Hyaluronic Caps, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário pode estar ajudando aí outra pessoa. Conta aí para a gente qual foi a sua experiência. Tchau! Se inscreva no canal.